Salve, salve, galera! Professor Alisson Barros na área. Está aqui a nossa aula de abertura, a nossa inauguração desse concurso da Prefeitura de Boa Vista. Nós vamos falar sobre algumas limitações, algumas vantagens e, principalmente, nós vamos falar sobre como vai ser o nosso curso. Olha só, temos 25 vagas, temos uma banca mundialmente desconhecida. Até agora, eu só encontrei uma prova dessa banca, a Selecom, e acho que foi Cuiabás, como fala a memória, e tem pouquíssimas questões. Foi uma prova mais voltada para a área educacional. Pelo que deu para perceber, vai ser uma prova razoavelmente leve, mas ainda pedindo algumas coisinhas, tipo, meio que decoreba, e acho que em umas duas questões mesmo, sendo na área organizacional, eles cobraram uns autores que não estão dentro do mainstream. Vocês já estão de posse da aula de número 1, nosso curso, eu lancei hoje, tá certo? E já tem um monte de vídeo para assistir, enfim, já tem, sei lá, se não me falha a memória, mais de 300 páginas aí, mais 150 questões na aula de número 1. O que eu quero deixar claro para vocês, como nós não temos um direcionamento de banca, mas nós temos uma banca que, em uma prova, apresentou questões muito superficiais e rasas, a nossa estratégia não é tanto em aprofundar um assunto, jamais eles, eu acredito, jamais eles vão trazer um tipo de questão mais aprofundada sobre psicanálise, pedindo, por exemplo, para comparar a visão lacaniana da depressão com a visão, sei lá, unicotiana de luto, por exemplo, não vai rolar. Então, qual foi a nossa estratégia aqui na organização do nosso curso? Trazer temas gerais, e dentro desses temas gerais, alguns conceitos mais amplos. Na primeira aula, nós vamos trabalhar com psicanálise, sim. Então, a parte básica, mecanismos de defesa, nós vamos trabalhar com a estratégia na hora de lidar com o sete terapêutico, as técnicas, fundamentos básicos, a parte de desenvolvimento, se não me engano, fica na aula 3. Então, tem coisas que eu tive que tirar dessa aula de número 1 para jogar para a aula de número 3. E assim, ah, professor, mas isso daqui é básico, é o que vai cair na prova. Em alguns pontos, eu acredito que seja necessário dar um aprofundamento um pouco maior. Então, leve os pincelados de psicopatologia, vocês vão encontrar a formação da estrutura neurótica, psicótica ou perversa, vocês vão encontrar na nossa aula de número 1, tá certo? E a mesma coisa com as outras abordagens, a sócio-histórica, a abordagem sócio-histórica que foi pedida, eu coloquei para a aula de número 3, porque tem a ver mais com desenvolvimento do que com abordagem psicológica em si, você deve saber disso. Tem mais de 150 questões na aula de número 1 e nós vamos ficar nessa pegada aí até o final. Por quê? Não temos questões da banca, é fato, é fato. Se você tiver prova, outra prova que eu não saiba, manda para mim, para a gente fazer uma outra análise, não tem problema. Não temos questões da banca, temos um prazo muito curto, muito conteúdo, então é um hit muito frenético, muito express. Se você tiver alguma dúvida, envie para o nosso fórum, eu respondo lá, talvez até demore uma semana ou até uns dias a mais, mas mande que eu tendo a responder sim. Temos um grupo do WhatsApp, então eu espero que você participe desse grupo do WhatsApp, obviamente, porque nós queremos essas 25 vagas. E, claro, é conversando olho no olho. Está chateado, está irritado, enfim, entra lá no site, abre um chamado, conversa com o Batman, porque lá fica registrado. Eu não vou ter tempo de ver todos os comentários no nosso grupo, mas sempre que possível eu passo lá para trocar uma ideia. Como é que está o curso? O que você está achando? Qual é a dificuldade? Você está querendo material extra? O que você acha que nós podemos complementar? Vamos ver se vai ter alguém sem noção que vai querer. Eu quero mais assunto disso. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas, enfim, a primeira aula já está bem calibrada e o restante do curso também vai ser assim. Estou bastante confiante no nosso trabalho. Acredito de verdade que nós possamos conquistar os primeiros lugares. Tem pouquinho aluno na turma, vocês estão percebendo, então está sendo mais ou menos uma aula particular. Não tem problema nenhum. A gente está aqui para fazer o melhor e não para encher a turma, ter uma multidão. Nós queremos não só os 25 aprovados, nós queremos o primeiro lugar desse concurso e, para isso, eu conto com você. Então, chega lá no grupo, dá um oi, conversa um pouquinho, certo? Olho no olho, é professor e aluno, beleza? Não é uma relação assim, onde você é um crítico de cinema e eu acho que naquele ponto, não sei o quê. Não, vão aprender. Tenham uma boa experiência, aproveitem o que há de melhor, suguem as informações que vocês puderem e, precisando, eu vou estar sempre do lado de vocês, na mesma mesa, do mesmo lado e querendo o mesmo resultado, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso curso, que acabou que eu falei tudo aqui e não entrei dentro do nosso curso. Está aqui, está lá no nosso site, ainda está em promoção o nosso curso. Vixe, já era para ter terminado, mas tudo bem. Então, vocês têm aqui as principais informações. Banca Selecom, psicólogo, 25 vagas, a carga de trabalho são 40 horas, para a prefeitura uma remuneração média, não está nem alta nem baixa, então vocês veem aí, R$ 3.585,00 o inicial, tá certo? As inscrições ainda não terminaram, então nós já estamos saindo na frente para o nosso curso. A prova vai ser lá no dia 29 do 9, lá em outubro. Lá em outubro, tem tempo, professor? Outubro? Não, em setembro, né? Ah, professor, errando aí. Lá em setembro, tem pouco tempo, tem pouco tempo. Menos ainda, são só quatro alternativas, o que vai tornar a prova bastante fácil, tá certo? A nossa queridíssima colega Laís Paz, ela vai entrar depois no curso da gente, trazendo algumas revisões, alguns resumos, alguns conteúdos para vocês, para que essa reta final seja muito tranquila para vocês, tá? Então, temos a aula 1 já lançada, aí vocês viram. A próxima aula vai entrar com avaliação psicológica, e claro, obviamente que eu desconfio que eles tenham copiado e colado esse edital de algum outro lugar, porque eles não têm tradição nenhuma em trazer para esse tipo de questionamento, mas não tem problema não. Tem muita coisa de legislação, tem muita coisa de psicologia social, um pouquinho de ética e mais legislação. O que vai pesar na prova de legislação? Isso não quer dizer que seja algo que você tem que revisar constantemente, esquecendo, preste atenção, esquecendo das outras matérias, principalmente da aula número 1. Eu acredito que essa aula de número 1 é um divisor. A pessoa vai olhar assim e vai dizer, não, agora eu desisto. E olha que nem chegou a legislação, que a parte da legislação é travada. Algumas pessoas sabem disso, ela parece que anda, anda e legislação não acaba. A aula de número 1 é um divisor, vai ter gente existindo? Vai. Mas é concurso, gente. Não é, sei lá, isso aqui não é sorteio, não. Então, quem chegar até o final do nosso curso, eu tenho certeza que vai ser, vai estar naquele grupo de elite em termos de preparação para concurso. Joia? Um grande abraço e, enfim, espero que vocês gostem do curso, preparado com tanto carinho e atenção para vocês. Tchau! 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 Tchau!